Quem será que entrou? Ah, é a Annelise, né? A gente já trouxe um joguinho bem legal para a gente, tá bom? Para a gente conseguir reforçar o conteúdo que temos visto durante as aulas de informática, tá bom? Então, são vocabulários que a gente vê durante as aulas, tá? É um jogo... Tudo bem, Gabriel? Tudo bem? Vocês já jogaram o jogo da Força? Sim, já! Já? Ela me disse oi? Vocês são bons nesse jogo? Sim! Eu me achei isso, né? Eu me come o jogo da Força. Já jogaram o jogo da Força? Já aproveito de jogar com vocês de novo, tá bom? Podem fechar o microfone e abram na hora que vocês forem falar, tá bom? Porque tá com muito barulho. E aqui, a gente também pode fechar nele, pode fechar o microfone. Conseguiu fechar, Lucas, o microfone? Oi! Conseguiu fechar o microfone? Como está muito barulho, a Pro vai liberar o microfone na hora que vocês forem falar, tá bom? Tá! Mãe, o microfone... Mãe, o microfone... Mãe, o microfone... Então, é o seguinte... É... Nós faremos assim... Eu vou chamar um aluno por vez e vocês vão falando uma letrinha. Antes de fechar a Força, antes do bonequinho fechar na Força, a Pro vai dar uma dica, tá? E quando a gente finalizar a palavra, tem que dizer para que serve. Deu para entender? Tem! Então, vou colocar aqui na ordem que vocês entraram no Skype, tá? Eu vou abrir aqui o joguinho, vamos lá. Compartilhar tela. Então, vamos lá. Esse é o nosso joguinho. Ai, peraí, deixa eu voltar. Esse é o nosso joguinho da Força, tá bom? Então, aqui tem a quantidade das letras e vocês vão me dizendo quais são as letrinhas que vocês querem, tá? E a Pro vai colocando aqui. O primeiro jogador vai ser a Rafa. Pode falar, Rafa, uma letrinha. A! A! Tem uma letrinha A aí nessa palavra. Agora é a vez do Lucas. Sim! Pode fazer certo. Lucas, pode falar, Lucas. Abre o microfone e fala. Tá. É... L. L. Lucas? L, Lucas? Ok, pode fechar o microfone, tá bom? Tá. Agora é a vez da Júlia. L não tinha, tá, Lucas? Agora é a vez da Júlia. L. Qual é a letrinha, Ju? T Evelyn. A... Pra... A...